Olá, tropa de elite do mercado veterinário brasileiro! Estou aqui hoje para reforçar o importante benefício do Solution, o ganho de peso que ele está proporcionando aos animais tratados em relação aos concorrentes. E isso se dá justamente pelo melhor controle parasitário que o Solution proporciona aos animais tratados, em relação aos concorrentes, porque ele controla o parasita que já está resistente. Então vamos traduzir essa informação para uma informação que seja bem vista, que seja desejada pelo nosso cliente, pelo pecuarista. Vamos olhar esse resultado aqui que foi feito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, uma importante universidade brasileira, bem renomada na parte de pesquisa. Observem que é uma prova de ganho de peso, controlada, bem feita, e que no decorrer da prova, ao final do experimento, os animais tratados com o Solution foram os que apresentaram o maior ganho de peso. Em relação, por exemplo, a Doramectina 3,5%, os animais tratados com o Solution ganharam 6 quilos a mais. O Solution ganhou de todos os concorrentes, os animais tratados com o Solution apresentaram o melhor ganho de peso, mas se a gente destacar esse concorrente em particular, os animais tratados com o Solution ganharam 6 quilos a mais do que aqueles tratados com a Doramectina 3,5%. Porque o Solution é a combinação de anectocidas, então ele controla os parasitas que já podem estar resistentes a Ivermectina, a Doramectina, e a consequência prática é o melhor ganho de peso. Agora, aqui que está o pulo do gato, pessoal. Vamos converter isso para um benefício que o pecuarista valoriza, que ele enxerga com maior facilidade. Então vamos ver o que brilha aos olhos do nosso cliente. Vamos fazer uma conta simples. A indicação do Solution é que a gente aplique 1 ml para cada 50 quilos de peso vivo. Vamos considerar aí uma categoria média, uma categoria de animais de 250 quilos, ou seja, garrotes, animais desmamados, animais de sobreano. Cada animal desse vai receber 5 ml. O frasco de Solution de 500 ml, então, vai ser suficiente para a gente tratar 100 animais. Até aqui todo mundo acompanhou, né? Então, é muito simples. Se a gente viu no resultado anterior que cada animal tratado com Solution ganha 6 quilos a mais do que o concorrente e um frasco de Solution trata, em média, 100 animais, nós vamos ter que um frasco de Solution vai proporcionar ao pecuarista, aos animais tratados desse pecuarista, 600 quilos a mais de peso. Porque são 100 animais, cada animal vai ganhar 6 quilos. Então é isso. Um frasco de Solution vai dar 600 quilos de peso a mais para aquela fazenda. E vamos fazer uma conta mais simples ainda? Quanto que pesa um animal de 20 arrobas, um animal pesado, pronto, bem acabado, para o frigorífico? Pesa exatamente 600 quilos um animal de 20 arrobas, se a gente considerar um rendimento de carcaça médio de 50%. Então, essa é a chamada. Um frasco de Solution vai dar ao pecuarista um boi de 20 arrobas, porque ele vai dar a mais 600 quilos. É impressionante, pessoal. Para quem gosta de brinde, quer um brinde melhor que esse, para cada frasco de Solution, nós vamos dar um boi de 20 arrobas. Vamos ganhar dinheiro? Vamos mostrar a lucratividade do Solution para quem gosta de dinheiro, para quem gosta de lucratividade, gosta de produto bom? Está aí mais uma oportunidade. Vamos reforçar esse ponto. Solution é a única Nectocida que dá um boi de 20 arrobas por frasco. Vamos para o campo e vamos fazer a diferença. Um abraço e boas vendas! Vamos para o campo e vamos fazer a diferença. Vamos para o campo e vamos fazer a diferença.